Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outra questão importante, se você pode misturar creatina com beta-alanine? Essa é uma pergunta muito frequente entre as pessoas. Será que vale a pena? Será que faz mal para o nosso organismo? Será que o seu treinamento vai melhorar muito o aeróbico? Será que só se aplica ao treino de força, à musculação? Qual é a quantidade ideal? Posso misturar com cafeína? Posso usar as duas no café da manhã? O carboidrato vai ajudar a absorção, a utilização da creatina? E se eu usar só beta-alanina? E se eu for alternando, preciso consumir creatina e beta-alanina no dia que eu não vou treinar? Tudo isso e muito mais eu vou te esclarecer agora, aqui gratuitamente, nesse vídeo, conteúdo de qualidade para te ajudar. Além disso, vou falar a dose da creatina que você vai surpreender. Qual é o cálculo correto? Usar 5 gramas todo dia pode não ser a dose certa. Olha quantas informações que vão te auxiliar. Se você pretende usar creatina, se você já usa, combinar, somar com beta-alanina, vou falar vantagens e desvantagens, prejuízo, risco para a sua saúde e benefícios. Mas antes, eu vou pedir só para você clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui na Hora de Treino. Se você quiser ganhar um presente todo dia, é só ativar o sininho de notificações. Bom, vamos lá. Creatina. A recomendação é que você multiplique o seu peso por 0,07. Você sabia disso? Então depende, não é todo mundo que deve consumir 5 gramas de creatina por dia, não. É sempre o seu peso vezes 0,07. Essa é a dose certa. Mesmo dia que você não treinar, use creatina. Você deve consumir de preferência juntamente com carboidrato e proteína. Quando? De preferência no café da manhã. Não faz diferença nenhuma pré ou pós treino creatina. Creatina é de uso diário. E depois de 20 dias você vai começar a perceber os efeitos da creatina, que vai te dar muito mais potência. Você vai conseguir fazer mais uma ou duas repetições em cada série e certamente o seu ganho de massa muscular vai ser muito mais intenso e mais rápido. Não precisa ciclar e se deixar de usar, em 15, 20 dias perde todos os efeitos e volta a ter um certo cansaço como havia até então. Quer misturar com beta-alanina? Ok, não tem problema nenhum. Os estudos combinam creatina com beta-alanina. Beta-alanina, sim, 5 gramas por dia é o que mostram nos estudos. Quer combinar creatina com beta-alanina? Excelente! A beta-alanina vai estimular a carnosina no nosso corpo. Então a acidez muscular vai diminuir. Com isso, seu músculo tem condições de fazer mais exercícios por mais tempo e exercícios intensos. Então é isso que promove a beta-alanina. 5 gramas por dia é o que mostra nos estudos. Você vai ter um cansaço bem menor, um desempenho melhor por mais resistência intensa. Enquanto a creatina é para você ter muita intensidade em cada série, a beta-alanina vai te ajudar a ter resistência para várias séries intensamente. Tanto creatina quanto beta-alanina diminui a fadiga, diminui o cansaço. Ou seja, a creatina aumenta as repetições e a beta-alanina faz com que você fique treinando muito mais exercícios por muito mais tempo. Se você tiver condições de combinar creatina com beta-alanina, excelente! Todo dia no café da manhã, com carboidrato, mesmo dia que você não treinar. Não precisa ciclar creatina nem beta-alanina. Usando no dia de treino e usando e consumindo também no dia que você não for treinar. Não causa queda de cabelo a creatina, não causa problema nos rins, não engorda. A creatina vai reter água apenas na célula muscular. Então não vai deixar a pessoa com peso maior, é demaciada, inchada, nem afetando a pressão arterial. Isso não! A creatina pode inclusive aumentar indiretamente a sua testosterona. Por quê? Porque você vai ser capaz de treinar mais intensamente com grandes grupos musculares. E com isso, certamente, o estímulo de hipertrofia, o estímulo anabólico, o estímulo hormonal, o estímulo de secreção de testosterona e também de GH do nosso corpo vai ser muito mais significativo. E certamente, se você treina mais intensamente, pegando boa parte do seu corpo, certamente a resposta vai ser muito mais significativa. Tanto de ganho de massa, quanto de produção de hormônios, inclusive testosterona. Mas é claro, é importante você seguir as dicas e orientações de alimentação, dormir e ingerir, pelo menos beber, quanto de água? O seu peso multiplicado por 0,03. Todas as vezes que você multiplica o seu peso por 0,03, você vai ter a quantidade ideal de água que você deve tomar todos os dias. Se você pesa 70 quilos, multiplique 70 por 0,03, próximo de 2 litros. Então, quem pesa 70 quilos deve tomar pelo menos 2 litros de água diariamente. Se você quiser saber muito mais sobre água, água em jejum, se é bom, se não é, quem deve consumir, quem tem problema no estômago, se ou não, se é água em jejum ou água com limão, eu já produzi todos esses vídeos para te ajudar. Água em jejum e água com limão. Você vai se surpreender com os benefícios da água, desde que você siga as recomendações das pesquisas, quem pode, quem não pode, a quantidade, se tem que ser diariamente, e você vai se surpreender dos benefícios da água. Consuma creatina no café da manhã, então, com água, que é importante, e carboidrato e proteína. Tudo isso vai potencializar o ganho de massa muscular. Se você quiser dicas sobre suplementos, creatina e muito mais, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, com suplementos proteicos, whey, creatina, que eu consumo e recomendo. Se você não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema renal, a creatina não vai prejudicar os seus rins. Então, se você quiser uma ótima sugestão de suplemento, do top 1 de todos os suplementos, que é a creatina, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai se surpreender com grandes marcas, grandes empresas, que estão aqui com promoção no link aqui embaixo, de creatina, de whey, pré-treino, que é uma sugestão de pré-treino, também está aqui embaixo. E se você quiser saber muito mais sobre exercícios, como realizar os principais erros, condicionamento, emagrecimento e ganho de massa muscular, eu te espero lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Você tem Instagram? O meu é Nunes Newton. Você vai se surpreender com vídeos, fotos e imagens que eu estou produzindo para te ajudar a ganhar saúde. Mais uma vez, meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. Até o próximo vídeo.